Opa! Esse é o Insidercast. Eu sou o Fábio Oliveira e hoje a gente vai falar de liderança inovadora. Ficou curioso? Olha só, o tema tem ganhado espaço dentro das empresas, principalmente como um dos legados do período desafiador da pandemia. Período em que as empresas tiveram que sair do lugar comum. Mas como fazer a inovação ir além de ideias pontuais e transformá-las em parte no cotidiano, também no pós-pandemia, sendo um pilar na cultura da organização? E para falar com esse tema, a gente trouxe um convidado, que é o Marcelo Siaska. Ele é CEO da Estefanini Brasil. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Muito obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui, uma honra estar com vocês aqui. E a gente também tem duas aqui pessoas maravilhosas dentro dessa nave. Uma delas voltou de Aspen e finalmente ela voltou de Aspen, aproveitou esse friozinho aqui de São Paulo para passear para o frio, mais frio ainda. E a gente tem o Cleiton Lúcio, homem das luzes, homem viajante, homem global. E aí, Fábio, tudo bem? Muito obrigado, Marcelo, por ter assistido nosso convite. Acho que esse bate-papo vai ser bem interessante, até para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre liderança inovadora. E nós temos aqui também a Bá Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Fá. Oi, Siaska. Seja bem-vindo ao Insidercast. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje esse episódio promete pela trajetória, pelo assunto. Então vamos começar já com um conceito. Siaska, eu queria saber de você o conceito de liderança inovadora. Você que é principal executivo de uma empresa que respira a inovação, que é a Stefanini, referência em soluções digitais. Qual é, na sua opinião, o conceito de liderança inovadora? Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar com vocês aqui. Para mim, liderança inovadora, na verdade, ele tem muito a ver com a reinvenção da liderança. Na verdade, quando a gente fala em liderança de uma maneira geral, e hoje em dia, em tempos de pandemia, onde a transformação dos negócios das empresas em geral, a transformação digital, ela fez com que os líderes tivessem efetivamente que se reinventar. E a liderança inovadora, para mim, é aquela liderança onde você, como líder, além de um estrategista, você tem a necessidade de empoderar as suas equipes para inovar. Eu acho que, hoje em dia, não existe mais, já há muito tempo, não existe a liderança do cara que manda e daquele líder que manda e os outros cumprem. Cada vez mais a liderança colaborativa está em vigor em todas as empresas. Você entender a necessidade de todos os seus subordinados e a empresa em geral, os seus colaboradores em geral, é superimportante. O empoderamento da liderança é fundamental para que as pessoas possam inovar, possam co-criar junto com a empresa, deixando estratégias claras, para que você possa ter equipes que entendam a estratégia, que entendam os objetivos da empresa e você diga como você quer que essas pessoas cheguem aos objetivos e a maneira como você imagina que isso pode acontecer. E cada um dos seus liderados vão trabalhando junto com você nessa criação, e nessa colaboração. Então, eu acho que a liderança inovadora, hoje, é aquela liderança que permite a colaboração entre as pessoas, entre as equipes, ela permite com que cada um traga a sua inovação, traga o seu aporte e, juntos, a gente atinge os objetivos que foram definidos de forma estratégica pela empresa. Seasco, e quais seriam os pré-requisitos básicos para um líder ser um líder inovador? Quais seriam os pré-requisitos para você ter na sua empresa uma liderança inovadora? Cleiton, eu acho que a comunicação é uma... Hoje em dia, você não tem como ser um líder inovador. Na verdade, você não tem como ser um líder se você não tem uma boa comunicação. Eu acho que a pandemia nos ensinou, quando as empresas tiveram que levar 100% dos seus efetivos para a home office, com um trabalho remoto, um trabalho à distância, onde nós passamos praticamente um ano e meio. Até hoje, a gente vive praticamente quase que 80% das empresas vivem ainda nesse modelo. Nós aprendemos que a comunicação foi fundamental nesse período. Pelo menos as empresas que cresceram, as empresas que se desenvolveram mais, que tiveram ganhos de produtividade, porque a maioria delas, obviamente dependendo do setor, do segmento, tiveram ganhos de produtividade importante, sem uma boa comunicação e transparência, é impossível você ter uma equipe trabalhando coesa, uma equipe trabalhando no mesmo objetivo. Então, eu acho que o líder inovador e o líder de hoje, mais do que líder inovador, eu diria que o líder atual é aquele líder que possibilita a comunicação e ter uma comunicação clara, transparente com as equipes e que todos sabem passo a passo o que está acontecendo com a empresa, a insegurança para as pessoas nesse momento foi e continua sendo um ponto fundamental. A incerteza e a insegurança psicológica das pessoas também é um ponto muito crítico. E se você não souber trabalhar isso aí de uma forma adequada, evitando com que essa insegurança, que é normal, porque todo mundo está em casa, a gente não sabe o que vai acontecer com os negócios, a pandemia trouxe um mistério total para todo mundo, que ninguém sabia o que estava acontecendo. Se você não leva uma comunicação, mesmo que você não saiba ainda o que vai acontecer no futuro, mas que você vai transmitindo isso aí de forma clara e transparente, eu acho que isso é o fator preponderante para o sucesso das companhias. E, obviamente, o líder inovador, o líder atual, ele tem que ter isso como prioritário. O Siaska falou muito bem que tudo começa por comunicação e a transparência. Siaska, indo nessa linha, como vai ser agora, depois do pós-pandemia? Como o líder continua inovador? Porque ele foi muito desafiado agora na pandemia, as equipes também. Como que ele vai conseguir dar continuidade à inovação junto às equipes, num cenário que vai se alterar, mas não vai voltar ao que era antes? A cultura organizacional, nesse ponto, é fundamental para que se mantenha a inovação nas empresas? Sem dúvida. Eu acho que, na verdade, o mundo está mudando. Está mudando de uma forma muito rápida e os tempos, na verdade, são outros hoje. Então, a gente não consegue falar o que vai acontecer nos próximos meses, por mais que você tenha planejamentos a médio e longo prazo, são as ações rápidas, são as ações ágeis que fazem com que as empresas tenham um redirecionamento. Então, para mim, hoje, o fundamental, e nós temos trabalhado muito isso dentro da Stefanini, é a agilidade na tomada de decisões, é a agilidade na forma de você entender os erros, até passar por erros, porque, obviamente, sem saber o que vem no futuro e sem saber essa mudança, o que está acontecendo, por mais que você tenha as tendências definidas ou aparentemente definidas, se você não tiver agilidade, se você não souber trabalhar em cima dos erros, se você não conseguir rapidamente corrigir a rota das empresas, da sua empresa, você não vai ter sucesso. Na verdade, na minha opinião, hoje, o grande fator que vai fazer com que as empresas tenham mais sucesso ou menos sucesso daqui para frente é essa agilidade na tomada de decisão, é essa agilidade em você entender que você pode errar, que você tem que corrigir rapidamente esses erros e redefinir a sua rota. Então, acho que a reinvenção praticamente diária das pessoas, das empresas é fundamental. Então, hoje em dia, quem tem essa agilidade mais aflorada, eu tenho certeza que vai ter mais sucesso. A Stefanini vem trabalhando cada vez mais forte nesse processo de agilidade, não só na agilidade da nossa liderança, mas também agilidade em termos de desenvolvimento. Todos os nossos projetos hoje são trabalhados de uma forma baseada em agilismo, baseada em metodologias ágeis. E isso justamente tem como objetivo fazer com que a nossa entrega para os nossos clientes cada vez seja mais focada em ajudar o cliente a transformar o negócio dele de uma forma muito rápida, sem perder o cliente do marketing. Siaska, você que é um executivo reconhecido pela alta performance, também pelas habilidades de engajar os membros da sua equipe numa busca por uma maior experiência do cliente, que é oriunda, vinda da inovação, quais são os maiores desafios, voltando ainda um pouquinho na pergunta anterior e na tua resposta anterior, mas agora focado no CEO, quais são os maiores desafios do CEO para se manter nessa constante busca pela inovação? Eu acho que o CEO, eu vejo por mim, na verdade, o que eu procuro fazer, eu não sei se eu não sou o dono da verdade, eu estou trabalhando e eu me considero uma pessoa que eu vivo aprendendo, então eu acho que ter a humildade de você saber que você sabe muito pouco ou que você está aprendendo o tempo inteiro é fundamental. Eu procuro trazer isso aí na minha vida pessoal, na minha carreira, nas minhas atividades profissionais, familiares e pessoais, é ter a humildade de saber que eu sei muito pouco, que eu estou aprendendo o tempo inteiro e à medida que eu vou aprendendo, eu vou evoluindo. Então, a pessoa que acha que sabe tudo, ela já está na hora de parar, porque ela já está ultrapassada. Então, eu me considero um líder que está o tempo inteiro buscando a melhora contínua, buscando aprender com os meus liderados, com a minha equipe, buscando aprender com outras pessoas, com pares, com superiores. Para mim, isso é fundamental. Então, eu vejo o CEO das empresas que estão na cabeça de equipes grandes, pequenas, médias, ou de um grande negócio, uma pessoa que tem que estar o tempo inteiro colaborando, aprendendo, entendendo de todas as pessoas. Eu gosto muito, eu tenho o costume, desde que comecei a minha vida profissional, eu gosto muito de conversar com as pessoas da base. Eu acho que isso aí não é porque agora, ou depois da pandemia, minha vida toda foi assim, eu acho que agora, cada vez mais, se eu converso com as pessoas da base, eu começo a entender a temperatura da empresa. Porque, às vezes, você fica na sua posição, no seu escritório, seja remoto ou presencial, mas você, muitos líderes têm, pelas atividades que a gente tem, que a agenda é sempre cheia. Então, a gente nunca deixa tempo para entender o que está acontecendo na base. E, muitas vezes, a gente recebe informação, que a gente brinca até, que é o telefone sem fio, porque vai passando de um para o outro até chegar em você, ou, ao contrário, você passa uma informação até chegar na base e, muitas vezes, chega distorcida. Então, conversar com a base, entender o que a base está pensando, entender o que as pessoas que estão nas pontas, nós somos uma empresa de serviço, nosso grande patrimônio são as pessoas. Então, se eu não conheço as pessoas, se eu não vou... A Stefanine tem características muito interessantes nesse sentido, a gente vem trabalhando muito com algumas ferramentas que possibilitam isso, mesmo em um momento onde as reuniões presenciais são mais difíceis, que, por exemplo, nós temos as nossas plataformas de mentoria. Então, a plataforma de mentoring da Stefanine é uma plataforma espetacular onde qualquer pessoa que tenha capacidade ou que esteja preparada para ser um mentor pode se inscrever para ser o mentor de qualquer pessoa que esteja interessada em receber uma mentoria. Então, eu tenho o meu horário de mentoria, que eu disponibilizo a minha agenda uma hora por semana e tem várias outras pessoas que fazem a mesma coisa, onde um estagiário, se ele quiser, ele consegue falar comigo e receber uma mentoria minha e assim sucessivamente. Mas, na verdade, não é ele que está recebendo uma mentoria minha. Para mim, é o contrário. Eu estou aprendendo com ele, porque vocês não têm ideia do que eu tenho escutado nessas conversas, nessas horas semanais que eu tenho de mentoria, de pessoas que, muitos que acabaram de entrar, estagiários, trainees, pessoas que estão em cargos de gestão, porque você começa a escutar coisas que muito dificilmente você escuta numa reunião de diretoria. Então, isso é muito interessante, isso me ajuda muito a dar um direcionamento para a empresa, me ajuda muito a formar a minha opinião sobre determinado tema e me ajuda na tomada de decisão. Então, esse daí é um exemplo do que a gente tem feito e de como eu acho que o CEO deve se portar. Ciasca, que legal essa sua fala, porque realmente, no mundo tão dinâmico como a gente vive, se manter aprendendo coisas novas todos os dias é essencial. E outra coisa que eu percebi na sua fala é que se você se conectar com a sua base, você não fica, como a gente pode dizer, na bolha que alguns cargos acabam gerando em torno do executivo. Porque é muito fácil você se manter ali no, como posso dizer, na bolha dos executivos nível C e acabar perdendo o contato com a base. E, às vezes, muitas coisas acontecem e não chegam. Esse é o pior erro. Esse é o pior erro, na verdade, de muitos líderes, de muitos CEOs. Na minha opinião, esse é um grande erro. E quando você está nesse momento, é aí que as coisas passam e você não percebe. Porque quando elas passaram, você já, quando você fica sabendo, já passou. E aí, quando passou, você vai ter que corrigir. E aí, é ruim, né? Tudo bem, existe a possibilidade de você corrigir uma rota, você percebeu o erro, já foi, ou percebeu alguma coisa que está passando na sua empresa e você não tinha identificado. Mas quando você conversa com a base, você percebe, muitas vezes, que coisas estão acontecendo e aí te dá a possibilidade de você ir um pouco mais a fundo para entender. Sensacional. E você acaba percebendo algumas coisas que poderiam ser pequenos problemas que começam na base e que, por não serem corrigidos, eles se tornam grandes pelo menos no futuro. Sem dúvida, sem dúvida. É, e desculpa até insistir nesse tema, mas isso aí é muito importante para mim, né? Mas, às vezes, eu tenho reuniões semanais, até mais do que uma vez por semana, com os meus diretos, né? recursos humanos, recursos humanos, finanças, obviamente, todos os comerciais, diretores comerciais, e, muitas vezes, a percepção deles é uma percepção correta, é uma percepção do que está acontecendo na base, mas, às vezes, essas pessoas também, elas têm uma certa... Muitos são mais sêniors, muitos são mais antigos, que têm uma experiência maior, uma bagagem maior, mas, alguns também não têm tanta bagagem, né? Muitas vezes, você tem um nível de gestão que são pessoas que estão ocupando um cargo há pouco tempo e a percepção dela de um determinado problema é diferente da sua, né? É diferente daquela de uma pessoa que está em um cargo de liderança, você não chega como CEO de uma empresa do nada, por acaso, né? Você passou por muita experiência, você foi ganhando muita bagagem, você foi ganhando muita experiência ao longo do tempo de sua vida. Isso aí te ajuda a ter uma visão diferente, não é que eu sei mais do que os outros, mas eu tenho uma visão diferente e um pouco mais de bagagem acaba ajudando a dar uma visão até uma correção de rota, né? É verdade, muitas vezes a sua bagagem você vai acessar as suas memórias e vai perceber que, opa, esse problema aqui é parecido com o que eu já passei, então eu sei que é tomar o caminho X ou Y, qual é o melhor. E sobre a mentoria, é realmente isso que você disse, quando você dá a mentoria para pessoas mais novas, você acaba adquirindo um pouco da visão de mundo delas e essa visão de mundo acaba agregando muito na sua, sensacional. Queria falar com você. Pode falar. Desculpa, desculpa. Não, é legal o lance da mentoria, o lance da mentoria é muito interessante porque eu tive, na semana retrasada, eu tive com uma menina que é uma trainee da empresa, né? e ela ficou tão emocionada de estar falando ali com o CEO da empresa, ela falou, mas em que empresa, e ela até mandava, depois ela pôs no LinkedIn dela, ela falou, em que empresa que as pessoas, uma trainee ou uma pessoa que é recém-contratada, júnior, consegue fazer uma mentoria com o CEO da empresa de 14 mil, 15 mil funcionários, né? E isso é muito legal porque sou eu e vários diretores que estão participando disso e a gente acaba ajudando muitas pessoas e eles ajudam muita gente também. Sensacional. Ciasca, e falar em mentoria, a Bárbara Rodrigues, eu acho que eu vou chamar ela aqui porque ela quer falar um pouco de mentoria também porque ela gosta muito. Quando falou mentoria, ela já fica animada. Vou até explicar para o Ciasca e para quem ainda não ouviu essa história aqui com a gente o porquê dessa minha animação. E primeiro que parabéns por essa tua iniciativa de mentorar as pessoas de base, de compartilhar o teu conhecimento, de, enfim, dividir o teu conhecimento e de aprender constantemente. Eu sou muito da opinião que a gente só cresce quando a gente mantém e tem o pé no chão, né? Independente da posição que a gente esteja, é olhar para o lado e ter a empatia de ver a pessoa. não só a empatia de discurso, mas a empatia para valer mesmo de se colocar no lugar do outro. E a minha empolgação sobre mentoria, Ciasca, só para contextualizar e mostrar mais um exemplo de importância de mentoria, é porque se não fosse uma mentoria, o Insidercast não existiria. Eu passei por um processo de mentoria num processo gratuito voltado para mulheres do Instituto Vassalo Goldoni que já está acho que na sétima temporada eles atendem mais ou menos 300 mulheres a cada vez, né? E é isso, é essa troca que faz a gente enxergar pontos que a gente não vê na gente, como vocês estavam falando, pequenos erros que podem se tornar grandes erros depois, enfim, é uma troca infinita de possibilidades. É infinita, é incrível e até negócios já saíram, oportunidades de negócio saíram dessas mentorias que eu estou fazendo. Eu tive outro dia com um diretor da empresa que me procurou que eu tenho contato com ele naturalmente mas ele está longe então ele responde para uma pessoa que está abaixo de mim e nesse bate-papo ele colocou a não é inconformidade mas colocou a inquietude eu estou falando em português aqui desculpa em espanhol um pouco algumas palavras que saem em espanhol naturalmente depois de 16 anos de México mas essa vontade de querer crescer essa ambição o tempo inteiro ele acabou colocando umas coisas que eu falei poxa, mas espera aí você tem tudo isso dentro da sua equipe você consegue fazer isso por que a gente não vai vender isso daí para fora como é que a gente não monta uma estrutura sabe, para criar um modelo offshore para os Estados Unidos para o nosso Brasil então o negócio começou a andar e é super interessante como saem coisas realmente, né muito legal eu adoro então é exatamente isso que você está falando de uma conversa gera uma possibilidade uma oportunidade de uma inquietude a gente vai buscando outras coisas foi aí que eu reencontrei o Fábio a gente juntou aqui forças com o Clayton todo mundo e a gente criou esse projeto que hoje a menina dos olhos de todo mundo aqui Clayton é a sua vez parabéns obrigada Siasca eu queria continuar aqui o nosso bate-papo te fazendo uma pergunta sobre Stefanini como a Stefanini Brasil tem trabalhado o tema de liderança inovadora na retomada depois do que a gente vem passando digamos depois do pós-pandemia porque a gente já está chegando lento e progressivamente mas graças a Deus acho que até o final do ano a gente já pode dizer oficialmente nós passamos da pandemia mas como a Stefanini Brasil como a Stefanini Brasil tem trabalhado esse tema de liderança inovadora dentro da empresa olha eu acho que é um pouquinho de tudo que eu já falei eu acho que se a gente juntar um pouquinho de tudo que eu venho comentando com vocês desde o início a gente tem buscado sempre uma comunicação muito aberta com todo mundo eu tenho eu tenho eu assumi a operação do Brasil no final de 2019 então tenho um pouco mais de um ano e meio aqui tocando essa operação que é uma operação muito grande é uma responsabilidade muito grande um desafio muito grande e a maneira como encontrei que não é diferente do que eu sempre fiz na minha vida profissional mas a maneira como encontrei de conseguir ir ganhando isso e obviamente mais da quase que 100% pelo menos 80% do meu tempo aqui de Stefanini Brasil eu passei na pandemia então eu estou eu estou aprendendo também nesse nesse dia a dia a cada momento a cada semana eu aprendo uma coisa nova mas a comunicação para mim realmente tem sido uma coisa fundamental ser muito transparente com as pessoas engajar as pessoas dentro do nosso objetivo comum trabalhar de forma mais colaborativa sem silos de uma forma ágil é fundamental isso a gente tem trabalhado muito dentro da Stefanini sempre com uma visão de futuro uma visão de que a empresa sempre teve uma visão de empreendedor a Stefanini é uma empresa interessante eu estou há 20 anos na empresa quase mas eu digo que é como se eu tivesse tido pelo menos 10 empregos diferentes dentro da mesma empresa eu venho mudando a cada determinado período eu venho eu venho fazendo coisas novas a Stefanini ela não me deixa cair na rotina isso é muito legal todo mundo que trabalha na Stefanini tem essa mesma característica e uma das características da empresa é é é é é que as pessoas pensem como dono né tenham pensamento de dono né e isso tem ajudado a gente muito também nessa nessa passagem desse momento que a gente vem vivendo agora pro seguinte momento né ou seja as pessoas elas acabam vestindo a camisa de tal maneira que que não é uma uma não é um termo piegas não é um termo um termo muito comum utilizado é às vezes de forma até errada né realmente as pessoas que gostam da Stefanini que trabalham na Stefanini trabalham com vontade trabalham porque porque tem é um um diferencial enxergam aqui um diferencial seja o diferencial de ter trabalhar numa empresa que você se sente como se fosse dono daquela empresa né porque o nosso modelo de negócios dentro o nosso modelo de estrutura organizacional ele permite que você tenha essa visão de dono né e você vê o resultado disso né no dia a dia você vê o que você tá fazendo se você erra você erra como dono né se você acerta você acerta como dono isso é muito importante e como você quando você tem esse pensamento você acaba sendo diferenciado em relação a outras companhias né então a empresa permite muito isso outra coisa que é muito importante que isso pra nós é fundamental nesse nesse momento de virada é o crescimento nós continuamos crescendo apesar de tudo apesar de pandemia nós tivemos um crescimento de mais de 20% no ano passado né como empresa né como global uma empresa que vem empresa de mais de 26 mil funcionários com presença em 41 países com mais de 22 ou 23 empresas dentro do grupo né que foram sendo incorporadas nos últimos anos dentro do nosso ecossistema de inovação ou seja você ter um crescimento nessa nesse nível né já dois dígitos é uma coisa impressionante então esse crescimento ele possibilita que pessoas que vestem a camisa cresçam junto com a empresa né foi o que aconteceu comigo eu entrei há 20 anos atrás em 2001 como como gerente de negócios né como um comercial de uma operação de jaguariuna aqui e a minha o meu crescimento foi um crescimento porque eu vi a oportunidade passada eu abracei aquela oportunidade e e e investi pessoalmente o meu tempo minha dedicação meus esforços me atualizei fui aprendendo né com toda a humildade do mundo e continuo com essa humildade procuro sempre ter essa humildade de continuar aprendendo o tempo inteiro pra continuar crescendo né então a Stefanini tem trabalhado muito nessa linha ou seja sempre com uma visão ágil com uma visão de de aprender com os erros né e é isso que eu tenho passado pra toda a equipe e pros meus líderes pra que todos tenham essa visão inspirada num líder inovador Tiasca você comentou aqui da tua trajetória né que você começou como gerente numa operação em Jaguariuna depois foi pro México ficou um bom tempo lá agora voltou aqui pro Brasil assumiu o cargo que você tem hoje queria que você aprofundasse um pouquinho mais essa essa questão pra que a gente possa falar agora quais foram os maiores aprendizados que você teve nesses quase 20 anos de Stefanini legal olha eu acho que assim eu acho não com certeza o meu maior aprendizado foi ter aprendido a me reinventar o tempo inteiro né aliás minha vida profissional ela 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 tem muito muito disso né em tudo que eu fiz né eu comecei minha carreira muitos anos atrás como oficial do exército né imagina o cara caiu no mercado de tecnologia tive empresa já tive quebrei a empresa já voltei dei vários passos atrás pra começar tudo de novo enfim a minha vida foi foi cercada o tempo inteiro de de uma reinvenção né e sempre sem medo de ser feliz eu acho que isso daí é o o grande ponto quando eu fui pro México em 2004 que eu tive a oportunidade de assumir uma operação comercial no México na verdade eu não fui promovido pra ir pro México eu fui na mesma função que eu tinha em São Paulo em Jaguariúna eu fui pro México pra criar uma unidade de negócios né similar ao trabalho que eu fazia aqui mas num país que não conhecia a Stefanini né quando você ligava pra cliente pra falar em Stefanini ainda falava com sotaque né que eu não aprendi não falava nada de espanhol aprendi o espanhol na raça lá no México depois eu aprendi bem o espanhol aí estudando mas um dos grandes pontos que que era que você falava em Stefanini com um cliente com com sotaque eles achavam que era tudo menos uma empresa de tecnologia ah empresa de roupa empresa de moda empresa até cabeleireiro falava que a gente é né mas ainda bem eu ainda não tava do jeito que eu tô hoje mas mas então essa reinvenção lá no México onde eu tive que começar do zero fui aprendendo passei por vários perrengues lá no México depois levei família eu não sabia quanto tempo eu ia ficar porque inicialmente eu fui pra ficar dois ou três anos mas se desse certo eu ia ficando e deu tanto certo que eu fiquei dezesseis anos praticamente até 2011 como country manager já depois já crescendo dentro da operação depois em 2012 eu assumi a operação de CEO da América Latina né com base no México porque pra nós a América Latina não inclui o Brasil já que o Brasil é a maior operação é a base da companhia então eu fiquei de 2012 até 2019 como CEO da operação América Latina baseado no México mas eu vivi viajando por todos os países da América Latina os principais países da América Latina então a cada semana a cada mês eu tava em dois ou três países diferentes e conhecendo culturas diferentes conhecendo pessoas diferentes aprendendo a fazer negócios nesses países porque por mais que nós somos latinos né também os brasileiros somos latinos nós somos muito diferentes dos outros povos e cada cada país tem a sua cultura sua tradição sua sua diferença cultural importante mesmo os países que falam o mesmo idioma espanhol tem detalhes que são muito diferentes né e se você não aprende a fazer isso se você não aprende a lidar com essas diferenças culturais você com certeza não vai ter sucesso naquele país e o México foi um exemplo muito importante pra mim nesse momento né porque nesse sentido porque o México é um país que o brasileiro em geral tem a referência do México por Cancun né o Acapulco dos filmes do Tarzan dos filmes ali do Elvis Preve etc não tem o costume ou não tinha agora muito mais mas não tinha tanto costume de o México ser um destino turístico então e negócio sempre que você pensa em negócios você e mudar pra algum país você pensa em Estados Unidos em Europa dificilmente você pensa até em Ásia mas dificilmente você pensa na América Latina e o México pra mim foi uma surpresa uma grata surpresa é um país onde eu aprendi a conhecer a cultura eu realmente me aprofundei na cultura mexicana estudei acabei entendendo fiz vários cursos lá no México conheci pessoas conheci empresários enfim isso pra mim foi muito importante pra eu aprender a me relacionar aprender a fazer negócio o México tem algumas coisas um pouco difíceis da gente acostumar né o alguns termos que eles usam que são muito característicos o termo aurita por exemplo é um termo que é super super conhecido muitas vezes pra quem vai pro México e o termo aurita eu criei até uma definição pra mim que é um lapso de tempo entre um segundo e nunca mais né porque quando um funcionário seu fala que a aurita vai fazer alguma coisa se você não perguntar exatamente qual é a aurita dele quando o horário e data você vai acabar não tendo nunca mais aquele serviço que você encomendou pra ele então mas essa diferença cultural esse aprendizado e essa reinvenção pra mim foi foi o maior legado que eu trago e o aprendizado que eu tive nessas viagens aprender a lidar com as pessoas lidar com as culturas é muito legal isso aí eu adoro essa 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 riqueza cultural e aprender das pessoas dos povos Marcelo aproveitando que você fez esse comentário a gente adora ouvir curiosidades culturais conta uma curiosidade dessas suas andanças aí pela América do Sul você falou que um país é muito diferente do outro apesar da língua ser a mesma conta uma curiosidade que você acha interessante compartilhar aqui o InsiderCast pra gente assim tem muitas coisas tem algumas coisas que eu não vou nem falar porque acho que tem uma palavra interessante aqui pra nós o brasileiro o brasileiro ele usa o normalmente são na verdade são percepções a forma de você falar algumas palavras em espanhol mas sendo brasileiro e falando a língua portuguesa e aprendendo espanhol a gente tem uma dificuldade às vezes de falar corretamente algumas palavras e essas palavras em alguns países elas têm significados diferentes apesar de serem espanhol então na Colômbia e o México eles falam de forma diferente então a palavra a palavra por exemplo correr né correr com G né na Colômbia e na Espanha correr é você agarrar por exemplo alguma coisa você tomar alguma coisa por exemplo eu vou correr esse telefone e vou vou correr esse lápis ou essa caneta e vou vou escrever alguma coisa né então é pegar aquilo ali pra nós é o mesmo significado de pegar correr no México é um termo que você não usa de forma é até um termo que é um termo vulgar que se usa e significa você transar por exemplo tá falando aqui diretamente então e o brasileiro a palavra correr né com dois R's que a gente corre né a gente fala corre a gente não fala correr a gente fala correr né então a primeira que aconteceu comigo no México ainda meu espanhol era bem mais ou menos e eu cheguei atrasado numa reunião de manhã e cheguei ali várias pessoas e o mexicano ele tem uma pimenta normalmente até na forma de falar e eles gostam muito de brincar e de usar duplo sentido pra tudo né e eu pedi desculpa porque eu acabei eu gosto de correr de manhã né e acabei saindo pra correr mais cedo e acabei me atrasando um pouquinho pra voltar então quando eu falei isso aí acabou a reunião né praticamente a reunião é eles pararam a reunião porque eles não aguentaram de tanto rir mas essas coisas acontecem né no dia a dia então teve um momento uma época também o México sempre foi onde eu tive mais mais coisas curiosas eu fui sequestrado né sequestro express sequestrei lâmpago de táxi com dois meses de México num táxi é claro coisa bem típica mexicana que todo mundo fala pra você não fazer e você acha que que você já é muito malandro que tô acostumado São Paulo é violenta então chega lá tem aquele aquele lance que acontece e foi típico também mas assim em geral é muito legal você com as coisas do dia a dia o mais interessante é que todo mundo se divertia comigo né porque eu usava muito essa questão de ser estrangeiro né e não sabia as coisas e falava o que eu queria falar e e os caras davam risada então era até era até uma coisa interessante mas eu gostei foi um período muito bom aí pra mim Ciasco a gente se divertiu aqui dando risada dessas histórias muito legal e tenho certeza que cabe até um outro podcast pra você contar outras histórias como essa você sabe que eu fazia teve épocas no México que a embaixada a embaixada brasileira eu tinha muito relacionamento com a embaixada brasileira pelo fato de ser o CEO de uma empresa brasileira né importante tava na apesar de no México ainda a gente ter uma relevância menor mas tinha muito relacionamento e sempre tinha algum evento pra falar de cultura de similaridades entre cultura brasileira e mexicana os mexicanos adoram os brasileiros começa por aí então isso é uma coisa muito legal né é muito normal isso aí até por causa do futebol Copa de 70 a seleção de 70 foi campeã lá no México eles o segundo time deles é o Brasil né e eu fazia eu fazia apresentações às vezes pra grupos de empresários mexicanos que queriam vir pro Brasil e de brasileiros que queriam ir pro México falando sobre essa diferença cultural entre os dois países porque existem abismos culturais importantes né então o mexicano ele tem uma fama muito machista ele tem uma fama não ele é machista por natureza ele gosta muito de status ele é um cara que e em geral ele ele tem uma uma percepção diferente da nossa por exemplo de conservadorismo mais conservador do que o brasileiro em geral com família ele é muito respeituoso na maneira de tratar enfim tem uma série de coisas eu acabava fazendo essas por muitos muitos anos seguidos ali no México eu fiz palestras aí e era muito engraçado porque o pessoal rachava o bico você explicou essas curiosidades muito bacanas a gente morreu aqui de de rir aqui com as histórias eu queria saber o trabalho que vocês fazem agora pensando no futuro na Stefanini a gente faz uma pesquisa a gente viu que vocês trabalham muito com as Ventures né que são verdadeiros embriões de inovação queria que você falasse um pouco desse trabalho já que a gente tem falado de inovação aqui nesse InsiderCast legal as Ventures para nós hoje elas são peça-chave dentro da nossa estratégia da companhia nos últimos oito anos talvez um pouco mais dez oito anos a empresa vem consolidando o que nós chamamos de ecossistema de inovação né esse ecossistema ele foi sendo formado ao longo dos anos né além daquilo que a gente já vinha fazendo de um trabalho com startups conhecendo complementando um pouco a nossa oferta num processo de soluções end-to-end né para o nosso cliente nós fomos adquirindo várias empresas ou fazendo algumas joint ventures com empresas que traziam na bagagem que traziam no seu legado aí o conhecimento muito forte muito profundo de determinados temas né de determinados assuntos e de negócios dos clientes né então nós temos empresas dentro do nosso grupo que conhecem profundamente de mercados de manufatura né temos empresas que conhecem profundamente de marketing digital né temos empresas que conhecem profundamente de analytics temos empresas que conhecem profundamente de cyber security né então essas empresas foram sendo incorporadas no nosso grupo hoje já são mais de 22 23 empresas que nós temos inclusive do mercado financeiro empresas que como a Topaz né que é uma das joias da coroa aqui dentro da empresa que é a empresa que nós incorporamos desde 2011 no grupo Stefanini eles têm um produto que é um core bancário que hoje é um core bancário dos melhores que existe se não o melhor isso não é palavras minhas é clientes testemunharam e tiveram vários stress testes com o produto uma empresa que tem origem uruguaia que já estava muito habituada a trabalhar na América Latina com o produto então é um produto que já vem com a na bagagem trabalhar em três nos três idiomas já vem trabalhando também na bagagem a questão da da moeda a variação de moeda enfim e isso acabou fazendo com que essa empresa seja realmente uma empresa que está liderando aí nos bancos digitais e empresas que querem levar para o mundo digital uma uma questão de de criar o seu ecossistema financeiro é o core bancário principal para isso entre grandes bancos inclusive bancos intermediários financeiras microfinanceiras e empresas que tem aquários muito grandes de clientes enfim a empresa a Stefanini o grupo Stefanini vem trabalhando muito forte esse conhecimento que as ventas trouxeram para dentro do grupo num modelo de jornadas onde a gente trabalha em torres essas torres com especializações então a torre de tecnologia a torre de analytics e inteligência artificial a torre de marketing digital a torre de cyber a torre de indústria 4.0 onde a gente tem um conhecimento muito forte muito profundo que essas ventures trazem para a gente para o grupo e nós levamos para os nossos clientes num modelo de jornada trabalhando sempre com uma base em um mindset ágil onde a gente faz a cocriação de uma solução para o nosso cliente usando as nossas ventures como aceleradoras desse processo porque dentro desse mundo que a gente está vivendo agora nessa transformação que a gente está passando agora é impossível você querer desenvolver tudo dentro de casa por maior que seja as empresas que seja uma empresa hoje você querer desenvolver mesmo os bancos que tem o costume de querer desenvolver tudo em casa você desenvolver tudo em casa você perde o time to market você perde o timing do mercado e as nossas ventures elas hoje têm soluções muito importantes potentes e muito capazes de ajudar na transformação como aceleradores então essas jornadas que a gente cria sempre visando uma melhora no negócio dos nossos clientes e a transformação no negócio dos nossos clientes usando o mindset ágil para isso é onde a gente tem aproveitado o máximo possível dessas ventures então não sei se eu me expliquei mas é mais ou menos por aí não perfeito Ciasca explicou bastante ficou bem interessante Ciasca agora eu queria falar com você sobre os desafios aqui no InsiderCast a gente costuma realmente perguntar para as pessoas sobre os desafios que elas passaram porque as conquistas as vitórias normalmente é muito fácil de achar na internet os prêmios e tudo mais mas a gente sabe que antes de chegar aos prêmios antes de chegar às conquistas sempre tem os desafios e eu queria te fazer uma pergunta já que você tem uma bagagem profissional tão incrível quais foram os seus maiores desafios profissionais ou pessoais e principalmente quais foram as lições que você tirou desses desafios olha Cleiton meus desafios foram enormes acho que todo dia eu tenho desafios diferentes como eu falei também no início minha carreira ela foi marcada por muitos desafios ela nunca foi uma carreira isso pode ser bom pode ser ruim mas ela nunca foi uma carreira que foi muito planejada para eu quero chegar ali quando eu crescer então não foi muito bem assim na verdade eu desde cedo trabalhei eu sempre vim de uma base de uma base familiar sólida porém humilde que meu pai era comerciante minha mãe era dona de casa costureira mas isso me deu uma bagagem me deu um um senso de responsabilidade importante desde o início eu aprendi muito com a minha família com os meus pais com os meus irmãos que são 18 anos e 16 anos mais velhos que eu eu fui aprendendo muito com eles inclusive eu tenho referências outro dia me perguntaram numa entrevista também perguntaram quem são as pessoas que você que você toma como referência eu não tenho uma pessoa só como referência não dá para falar que tem como referência mas eu 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 sempre me me espelho muito em coisas boas que as pessoas fazem independente de quem seja não importa se é um mega líder de mercado ou se é uma pessoa que trabalha comigo ou uma faxineira que trabalha na empresa isso para mim são coisas que me trazem referências muito importantes e ao mesmo tempo eu tenho referências ruins também que me norteiam aquilo eu não quero né então eu fui eu não quero para mim quando eu crescer né então essas coisas ajudam a balizar um pouco a minha vida pessoal e profissional e nesse sentido eu venho tendo desafios constantes né eu casei cedo eu casei com 22 anos hoje sou casado com a mesma mesma mulher tenho dois filhos já de 31 e de 28 anos então eu casei cedo tive filhos cedo cedo tive que trabalhar desde os 15 anos eu trabalho então já fiz de tudo aí e fui aprendendo como eu falei eu passei um período no exército seis anos como oficial do exército depois voltei aprendi muito a lidar com pessoas no exército como oficial de infantaria você acaba tendo a lidar muito com pessoas de todos os níveis de todas as classes sociais isso me deu uma bagagem de gestão muito grande né tenho amigos até hoje daquela época e depois entrando na vida na carreira de empresas privadas e carreira profissional eu fui também tomando pancada o tempo inteiro né e aprendendo com essas pancadas então os meus desafios né assim sempre foram e passando um dia depois do outro sempre querendo crescer sempre tentando melhorar antes não chamava de inovação né antes era querer melhorar querer buscar coisas melhores e hoje a gente pode chamar de inovação mas mas também a mesma coisa que tinha antes e eu vim aprendendo eu tive um problema em algum momento com uma empresa que eu decidi virar empresário a empresa foi muito bem sucedida por uns 5, 6 anos depois acabou uma mudança de mercado eu acabei sofrendo um baque gigantesco perdi tudo que eu tinha voltei do zero quando eu fui para o México eu também fui praticamente no zero fui aprendendo então os meus desafios foram esses eu fui na verdade minha vida é rodeada de desafio eu vivo um dia após o outro sempre obviamente me buscando melhor as contínuas na minha trajetória mas sem a ilusão de que eu tenho que buscar só aquilo ali não eu vou sempre melhorando sempre sendo uma pessoa melhor que eu acho que isso daí é o fundamental na vida da gente né lógico que o profissional é importante o financeiro é importante não sou hipócrita também e falar que não é mas eu acho que você melhorar como pessoa sempre né você fazer com que as pessoas que vivem ao seu redor tenham uma vida agradável por estar com você isso é muito legal e eu procuro sempre fazer isso na verdade o meu desafio como pessoa né que eu levo também para o meu lado profissional e aí as minhas equipes talvez são as melhores melhores para falar do que eu né é fazer com que as pessoas que trabalham comigo e convivem comigo tenham um prazer de conviver comigo né que realmente gostem de conviver comigo e para isso eu tenho que ser uma pessoa que seja interessante em todos os sentidos né pessoa boa uma pessoa que que passe uma energia positiva e é isso que eu tento levar se acha que a gente foi aqui extremamente inspirado com toda a sua história a gente vê a gente bate na tecla quando a gente fala com pessoas bem sucedidas elas tomaram várias tiveram várias derrotas vários reveses mas aprenderam com esses reveses e insistiram tiveram resiliência e você é um exemplo de profissional por conta disso as pessoas acham que o sucesso vem de uma forma muito fácil de mão beijada mas ninguém olha lá as noites que você não dormiu o tempo que você estudou o tempo que você trabalhou para conquistar no lugar que você está hoje que passou por um período numa empresa passou um período bom na empresa depois a empresa não foi tão bem entender também que nossa vida é feita de ciclos a gente tem que aproveitar cada ciclo de uma forma mais efetiva né Ciasco todo mundo todo mundo vê as pingas que você toma mas não os tombos né exatamente Ciasco infelizmente a gente está chegando aqui ao final desse episódio legal esse papo foi incrível com você a gente adorou Obrigado também adorei Foi muito bom ouvir muito gostoso ouvir as suas histórias um pouco da Stefanini falar de inovação mas antes da gente ir embora eu queria que você deixasse um recado final para os insiders e também as suas redes de contato para a gente acompanhar um pouco do seu trabalho Tá legal Não, eu acho que assim não tem nada muito fora do normal além do que eu já disse né eu acho que eu procurei ser o mais transparente possível né usando a mesma frase do início da nossa conversa mas o que eu se eu posso passar alguma mensagem é é que nós estamos passando por uma fase realmente diferente né essa fase para nós como empresa e obviamente como pessoa Marcelo e equipes da Stefanini ela 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 é um marco de mudanças muito importantes né primeiro porque do ponto de vista de empresa tudo aquilo que a gente vinha montando e se estruturando graças a Deus a gente teve uma visão Marco e o Stefanini teve uma visão fenomenal junto com toda toda a staff da empresa nos anos anteriores né uma visão muito importante de falar nós temos que ir por um determinado caminho porque esse vai ser o futuro e realmente falar em transformação digital há alguns anos atrás era uma coisa um pouco você tinha que convencer as pessoas de que isso era real e de que isso ia acontecer em algum momento que a nova geração de consumidores estava chegando que a gente precisa preparar as nossas empresas para essa geração de consumidores e isso a gente falava alguns anos atrás e parecia uma coisa era 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 meio que bater em pedra né e não e não estava funcionando muito não era tão simples assim né as pessoas estavam as empresas estavam em outros momentos a pandemia ela veio para mostrar que o momento é agora e nós já estamos atrasados para isso então do ponto de vista profissional como empresa isso aí foi muito importante para nós como lado positivo vamos dizer assim da pandemia se é que a gente pode tirar o lado positivo dela e como pessoas né tanto eu como as pessoas que eu tenho contato foi uma mudança de paradigma importante né para todos nós desde o home office que era um tabu para nós dentro da empresa e hoje a maioria está vivendo dentro das suas casas trabalhando fora inclusive nós temos um modelo de everywhere que a gente chama né que é o trabalho remoto desde o início da contratação da pessoa desde o onboarding da pessoa sem ele ter contato direto presencial e tem um grupo que estava retornando né que a gente também não vai ficar 100% remoto mas tem um grupo de 30 35% de pessoas que vão retornar outros que vão trabalhar de uma forma flexível híbrida né e outros que vão 100% ser remoto né mas é uma mudança de paradigma importante mas o importante é que a gente está passando por isso né eu tenho certeza que nós vamos conseguir ser pessoas melhores empresas melhores mais conscientes espero profundamente sinceramente que isso aconteça né e que a gente consiga ter uma visão realmente das coisas tanto em termos de diversidade de tolerância e poder levar as nossas empresas para um mundo melhor e as nossas famílias também mas é isso muito obrigado aí pela pela oportunidade foi um prazer falar com vocês as redes sociais da Stefanine Stefanine Brasil no LinkedIn principalmente e Marcelo Siasca no LinkedIn também eu estou à disposição de vocês e vai ser um prazer poder trocar ideia com vocês também através do LinkedIn poxa Siasca a gente que agradece por você estar aqui com a gente queria também aproveitar agradecer a Vera que indicou essa pauta para a gente maravilhosa nos deu a oportunidade de conhecer esse CEO mas além de um CEO um ser humano incrível que traz uma das coisas que a gente tem visto muito aqui no Insidercast que é a empatia a humanização a importância disso no dia a dia das empresas dos líderes dos liderados a importância de ter essa humanização para que a empresa cresça de uma maneira muito mais orgânica mais saudável para que essa árvore tenha raízes sólidas um tronco firme e frutos maravilhosos aí no futuro foi um prazer ver que tudo que a gente vem falando aqui e o que o nosso chavão máximo eu não me canso de repetir ele eu peço até desculpa para os insiders se eu sou repetitiva mas ele se faz tão presente tão vivo a cada episódio que a gente faz aqui e hoje no do Marcelo não foi diferente no final do dia são pessoas lidando com pessoas essa humanidade de entender que a gente pode aprender com qualquer pessoa que passe pela nossa trajetória eu acho fundamental Sesca trouxe isso aqui no episódio todo dele não só de você ter a empatia mas de ter a olhar de dono de você se colocar como desde quem está na base se olhando como quem está lá em cima e vice-versa invertendo a pirâmide então mais um episódio inspirador sensacional sem puxação de saco sem rasgação de seda Siasca muito obrigada foi um prazer conversar contigo insiders meu muito obrigada pela audiência de vocês pela parceria de vocês e a gente se vê num próximo episódio Cleiton é com você poxa obrigado obrigado Fábio Siasca muito obrigado por ter participado nesse bate-papo Vera muito obrigado também por ter indicado ele pra gente e assim eu tive alguns insights aqui que é o seguinte a teoria do ligar os pontos cada vez fica mais forte a gente vê por exemplo um oficial do exército que se tornou CEO e muito provavelmente muitas das coisas que ele aprendeu lá na época de oficial do exército como liderar tropas e ter disciplina hoje ele aplica com maestria na sua empresa então insiders ligue os pontos muitas vezes você pode estar fazendo algo que pra você não tem sentido nenhum hoje em dia mas esse aprendizado esse hábito tudo que envolve excelência vai ser usado lá na frente de algum jeito outra coisa é quem vê crachá não vê ralação normalmente a gente pensa que ah, falando de tal é um executivo nível C a vida dele é muito fácil talvez até seja hoje ou não mas pra chegar lá foi uma batalha todos os dias realmente outra coisa é conversa sempre com a base aqui no InsiderCast a gente sempre tá em contato com as coisas que estão sendo lançadas inicialmente com coisas que estão começando agora então a gente sempre tá olhando a rede social a gente sempre está pesquisando por exemplo coisas no YouTube por quê? porque aquilo que está começando hoje pode simplesmente ser o futuro e se você não se conecta com a base diariamente seja no seu nicho ou seja até na sua vida pessoal se você não se conecta por exemplo com as pessoas do seu passado você acaba perdendo um pouco da referência da realidade e quando você perde a referência da realidade é aí que as coisas começam a descambar é aí que você começa a se tornar uma pessoa alienada do mundo e o tombo uma hora vai chegar tá? outra coisa dar mentorias para os mais jovens ensinar a eles a sua visão de mundo é muito importante primeiro porque você ensina você passa essa sabedoria para essas pessoas mais jovens ou para essas pessoas entre aspas mais despreparadas mas você também aprende muito com eles porque eles tem uma visão de mundo completamente diferente de nós por exemplo hoje eu tenho 34 anos se eu conversar com uma pessoa de 20 anos eu até posso achar algumas coisas muito bobas que eles vão falar mas provavelmente eles vão me ensinar muita coisa que eu simplesmente demoraria muito tempo para aprender por conta própria Siasca outra coisa que eu achei interessantíssima foi você falar da mentalidade de dono que todo funcionário tem que ter mentalidade de dono uma das coisas que eu vivo batendo aqui no InsiderCast claro no bastidor é o seguinte a gente tem que ter mentalidade de dono o tempo todo porque é muito fácil é muito convidativo às vezes a gente pensar como funcionário mas sabe aquele funcionário que fala só fazer a minha parte não a gente sempre tem que ter essa mentalidade de dono assumir a responsabilidade fazer a melhoria contínua seja na minha área de atuação ou seja ajudando os meus amigos nas outras áreas de atuação e eles também eles podem vir e falar comigo ó Clayton isso daqui não tá legal isso daqui não tá interessante por que você não faz desse jeito e assim a gente continua sempre com a melhoria contínua e é aquilo né se acertar a gente acerta como dono e se errar a gente erra como dono também tem que assumir a responsabilidade dos nossos atos e de novo Vera muito obrigado por ter nos indicado o Siasca foi sensacional esse bate-papo e Fábio é com você obrigado Clayton obrigado Bair obrigado Siasca nossa foi incrível esse Insidercast o que ficou de insight pra mim eu até vou fazer ligar os pontos aqui como o Clayton falou no discurso dele numa frase do Steve Jobs o stay hungry stay foolish permaneça faminto permaneça tolo sempre o que Siasca falou continue o aprendizado aprendizado contínuo é fundamental pra quem quer inovar e pra quem quer liderar melhor e eu peguei uma outra frase aqui importante também do Steve Jobs que é inovação distingue os líderes dos seguidores então casa muito bem com o episódio de hoje onde o Marcelo trouxe um panorama de como pode se engajar melhor as equipes como promover essa atitude de dono como promover principalmente a comunicação uma comunicação mais aberta uma comunicação mais transparente nas empresas é nisso que a gente acredita e essa mensagem que a gente quer levar nesse episódio que a gente vai encerrando por aqui Vera também agradeço pela sua indicação é uma honra contar com você também aqui nesse Insidercast e o Insider que ficou até aqui a gente queria deixar aqui em nossas redes sociais que é o arroba Insidercast no Instagram o arroba Insidercast no LinkedIn e se você tem críticas sugestões manda um e-mail pra gente no contato arroba insidercom.com eu vou desligando a nave aqui desse Insidercast e espero vocês no próximo episódio eu fui